Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Nesse vídeo de hoje eu vou intimar o Neguinho pra um racha, mano Um racha de moto, ele não fala que ele é o piloto Então hoje eu vou testar, ver se ele é o piloto, mano Bora pro vídeo E aí Neguinho, beleza? Você tá aprontando aí? Olha os comandos aí? O seguinte, mano, eu queria fazer um convite pra você Rapaz Os caras falam que você é o piloto, que você é o Negu, bala da pilotagem Ah, eu já provei isso aí já, não sou o melhor, mas na United você enrola Então, eu quero te desafiar hoje pra um pega Um racha Rapaz Racha de moto, tá? É, mas é lógico Não é de carro não Racha de moto Moto grande, filho, não é racha de titã não Eu vou com a BMW, já vou falar Vem aqui então, tem duas BMW, pode escolher uma, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, você vê, ó Vamos lá, deixa eu parar a máquina aqui Para Marco, para a Mônica aí, vem aqui comigo, para Para a Mônica aí Aí Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo mesmo Vem vindo, vem vindo, vem vindo aqui, ó É, eu tirei o cara do trampo pra intimar ele, rapaziada Ó, tem essa daqui, ó Ó o que Cauê tá fazendo aqui O que tá fazendo aí, Cauê? Hã? O que tá fazendo aí? Pintando de azul Tá pintando de azul, é assim que pinta? É Tá pintando de azul Aí, tá pintando um negócio de azul, hein, rapaziada Olha aí, ó Isso aí é doido mesmo, hein Ó, tem essa BMW aqui Ó a coisa mais linda, ó Tem essa BMW Não E tem essa BMW aqui, ó Não vai querer com essa não Não vai querer com essa não? Essa é a mesma configuração da minha Não, só vai com essa Ó E tem essa BMW aqui, rapaziada, ó Aqui, ó Ó, aqui é outra BMW aqui, ó Tem essa outra BMW Você é o piloto mesmo? Vou querer com essa aqui, ó Vai querer com essa? Então eu vou na azul Mas como é filmar Colocar as câmeras no capacete, pau É, então Não, você aceita o pega? Posso que eu aceito É, eu quanto você Mano a mano, fi Posso? Sem choro Ó Ó E eu vou falar pra você Não é bagulho pegar uma ali Uma reta aí Não, bagulho é pista, fi Pá, entra nas curvas, tudo É racha, de moto Eu tô falando É igual o foi Você vai se arrumar Certeza? Vai Você aceita? Pode É, então vem aqui pra nós combinar certinho aqui dentro Vem aqui Vem aqui, vem aqui Eu tô enganando ele, rapaziada Vem aqui Senta aqui pra nós combinar onde vai ser Aqui, ó Ó, larga de ser bobão, fi Entra aqui O racha é aqui, palhaço O racha é aqui, fi Ó Play 5 Aqui, ó Joguinho aqui, ó Play 5 E o Play 4 aqui, ó Mas é o mesmo jogo É o mesmo jogo É esse que é o racha Acho que eu vou correr ali Correr o risco de se morrer Ó, aí que Último racha aí, ó Que deu, rapaziada Você tá louco Apagando com a preta É igual o seu Ah, mas vai dar um pega bom aqui também O que você acha? Eu gosto Você gosta? Então, ó Aqui tem um Play 4, mas é o mesmo jogo Não muda nada Ainda vai jogar online um contra o outro E aqui A gente tá com o Play 5 aqui Que também é o mesmo jogo Aí escolhe a categoria das motos aqui E vamos ver se você pilota mesmo Bora? Quer o que? Categoria 600? Categoria 1000? Não, eu vou jogar nas 1000 já Nas 1000? Você quer ver o bagulho virar um saci? Vamos ver Não, mas isso é aqui em pina Esse joguinho aqui em pina Não, rapaz Isso é aqui em pina Mas aí é aquele jogo Riot 4 Já viu pra lá? Riot 4 ID, ó ID 4 Aqui, ó ID 4 Raio de 4 Tem cara o desafio, então? Já deixei tudo pronto Você pode ir aí Na tela maior E eu vou na tela melhor Aqui no Play 5 É que eu sou acostumado com o Play 5, né? Cara, eu nem sei mexer O Play 4 já disse É, eu nem sei mexer nisso aqui O negócio é acelerar, embreagem Não, não é tão mais Aqui em vez de você acelerar 5 o punho Você vai acelerar com o dedo Com o dedo aqui, ó O dedo aqui, ó Então, bora É, o macacão e tudo, filho Não, demorou então Então, agora vamos Então, vamos criar Tem que criar uma sala Ah, não funciona Ah, você sabe como que funciona Você tem computador com jogo Vai criar uma sala pra jogar online Nós entra aqui Os dois PC conectados Cada um escolhe a moto aí E pau, bora? Então, vamos Ajeitar a sala aqui Nós voltamos, rapaziada E, ó Tá começando Tô aqui no Play 5 O dedo tá lá Não, fala Fala que moto que eu vou correr Vai correr com H2 H2 original, né? Original A mesma moto A mesma moto A mesma configuração A gente vai testar piloto A gente vai testar piloto A gente vai testar pilotagem Não rouba não, hein, Pedro? Vai, vai Vou tomar bala aqui Olha lá, H2 lá Vamos pra galera H2 aí, ó Olha aqui Toma aí, toma aí Vai entrar na corrida já Tá, já vai? Não, não, já vai Vai, vai Tio, bora Tio, bora o topo dele Depois você Põe aqui Agora eu vou Colocar essa peca a ele Que dó É, mesmo, mesmo Eu tenho que freio aqui? É, isso aí Não, 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 não Colocou um monto fácil Certo Mentira, vai ter mais Avento que frear? Vou Lógico, senão você não vai entrar aqui É, rapaziada Tá entrando aqui Cê escolheu essa pista aqui No meio do cafezal? Claro Olha lá, rapaziada Cá. Tá, ganhando aí, ó Ihuuu Bom, você limitando, tio Ah, você está na frente? Ah, você está na frente, Lazareto Não, não, não Ah, Lazareto, não tem que parar Eu vou te pegar, Lazareto Ah, porra, tá rápido Pagar dois corpos pra caramba Porra Caiu, meu Deus Ele caiu Caiu Vai, troca Mano, alguém é alto demais Caiu também Caiu, mano Pô, o balde é muito forte, mano Passei direto, mano Eu não faço também Bate também, mano Que bom, já é Perdeu Olha o grau, gente Olha o grau Olha o grau Não está bom Não está bom Não está bom Não está bom Estou te buscando, Paulo Nossa, mano A gente começou um monstro Estou buscando, estou buscando Estou buscando, estou buscando Estou buscando Estou buscando Estou buscando Estou buscando Estou buscando Estou Estou procurando Estouokay Enerigten Estou Vamos Muitos Estão Estou 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 Nossa senhora, mano! Eu não caí! Eu bati e não caí, meu! Tá logo empinando! Eu bati e não caí, velho! Mas porra, logo empina, tio! Vamos buscar esse cara! Vamos buscar, mano! Eu bati e não caí! Vai, vai, desce aí! Vai juntando o cara aí mesmo, vagabundo! Tá bom, gente! Tá bom, gente! Pô, tá ficando neguinho que tá perto! Nossa senhora! Ele tá no meu rock! Ele tá no meu rock! Perdi o controle, mano! Na porra! Nossa, mano! Nossa, mano, atingou! Nossa, mano até ruim, ele atingou aqui, ó! É ruim de ser! Ih, aqui é uma galera, hein, vim de ser! Moleque do céu! Ah, você tá no meu rock! Ah, você tá no meu rock! Não, não dá um grau nada! Vamos perder um pedra e não dá um grau aqui! Não dá um grau nada! Vamos perder um pedra e não dá um grau aqui! Tô na pista! Tô na parada! Tô na pista! Tá buscando meu já? Não, mas... Não posso, tá? Não, não dá um grau! Ah, moleque doido! Aqui não, né? Fala! Passei reto, mano! Quase que passei reto, rapaziada! Ah, passei reto! Pum! Tá passei reto, mano! É agora, hein, ninguém! Agora é a hora, hein! Olha lá! Rapaz! Tá no vaca, hein! Vou chegar no sexto, gente! Caralho! Já é! Tchau, Rick! Ó o grauzinho pra você aqui, ó! Ó, ó! Ai, você tem um vato! Pera aí! Ah, ele passou eu! Uhul! Eu tô inteiramente, mano! Não, não vem que não vai de mim, não, vagabundo! Calma aí! Vai lá pra trás pra ver se ele tá vindo! Deixa eu pegar uma reta aqui, ó! Se ele não tiver reta, vem a volta aí! Pá! Carri, mano! Tem nem da placa, mano! Tem nem da placa, mano! Cadê o Rick, ó! Tchau! Tem nem da placa, mano! Vamos ver se dá pra dar um bob aqui, ó! Ó, ó! Ó! Nossa! Tem até um bob! Ai, mano! Montinha! Ó o Timon! É o nosso Timon! É o meu Timon! Simona? Não é, tá sem controle de estabilidade! Se é louco, pode o Cheapar. Busca ela da aí! Nossa, mano! Agora tu passa direto, te理á passar, mano! Pula, tá! Ela sabia... Passou mesmo! Tchau, Ivan! Eita porra Vamos buscar? Busca então, não busca nada rapaz Primeira volta Ó o Babinho Chimano Busca a minha temada Não tem no Chimano não Não, não tem no Chimano Cajuta Não, não passa a finança lá Não passa a finança lá Não passa a finança lá Já é, não muda mais não Busca Busca Ó o grau, ó a moto subindo, ó Tão do seu vaco topão Tão do seu vaco total Você vai cair Você caiu? Não, só vai cair Tá me chimando mano Tá porra, tá me chimando Ah, cair mano Sabia? Nossa, cair mano Vai, vai, vai Nossa, o grau Eita, a bexiga Você viu o grau mano? Nossa, eu tô no grau logo aqui, tio Eita, mostrou as duas rodas do chão mano Vou pegar esse nível de bala A gente tá longe de mim Ah Não Não, não caí Puta que cagada mano Ah, caí mano Ó, ó, você viu né? Ó o bopo aí, ó Ó Tá vendo? Ó o bopo, ó o bopo Ó o bopo Tá chegando, ó Eu, que ta chegando Ó o mapa ali embaixo ali ó Ó o bopo, ó o bopo! Ó, eu, que ta chegando, eu, que ta chegando Tálie afinal! Ó, ah Batinho mano Sabia É, é, ela passeia Vai, vai, foi Vai atirar um pouco Vai atirar um pouco A gente vai filmando A gente vai bater nele Rapaz, nossa, vai quase só a traseira Ah, não, mano Já era Sair pra fora Tá longe, né Lógico, quer ver a mão Vamos fazer uma graça aqui A gente vai te buscar, né A moto é muito gruta, mano Tá tudo que se ativado, hein, menino, galera Tô desligado, hein Nossa, a moto chingou, né, vi Ah, a moto chingou Chima, o bagulho chima Aí, ó Ah, a moto chingou tudo, doido Já era Mais uma moto, mais uma moto Ah, só cai, tá longe da hora, agora Não precisa mais aparecer toda a moto, vi Mano, entre... Caralho Caralho, mano, tu fez essa curva, cagada, viu Tinha que curva agora Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Que fofo Alô, rapaziada Ô, Vitor, você viu essa curva aí, né Eu mesmo Mano, chique, cagada, mano Nossa, que fofo Nossa, cai Eita, miseria, mano Nossa, grau, 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 grau Olha, olha, olha Olha o bagulho, tem que parar Olha o bagulho, tem que parar Olha o bagulho Que não, tio, você viu, né? Mas domina, tio Tem que tirar o pé do chão, fazer devagarzinho, quase parando, ó Ah, moleque, saí bem do mar Aí tá valendo, tá valendo Vamos buscar dentro do bar Ah, vai ganhar, tá valendo Ó, gente, gente Ó que avalão brabo Ó que avalão brabo, ó Ó o Bob, galera Rapaz, tô brincando com o Inky aqui Então vai, então Vamos passar no grau lá Ah, cai de novo, mano Cadê ele? Tá indo de novo, antes de chegar ainda Ó, ó, cai de novo Já era Ah, mano, cai de novo Cadê esse cara? Vamos lá ver, ó Tô esperando você Ganhou, se vai dar boa Vai, mano, chama de novo Devei de novo Devei de novo Ganhou aí, cara Devei de novo Devei de novo Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje É que meu neguinho, ele zoou Ele ia ganhar um pega, né? Mas É igual corrida Corrida, você mostrou aí Quem passa primeiro Então, ó Então, rapaziada Vocês gostou desse conteúdo Deixa o like Se inscreve no canal E deixa uma opção aqui Quem vocês quer que nós enfrenta aqui O Cauê? Vamos pôr o Cauê pra acelerar? Rapaz Onde Cauê não sabe, mano É a lista Mas sabe o cara bom pra dar Pôr o acelerar aqui, mano? Vai ser da hora Cupina, mano Cupina Traz uma pira aqui, papai Vai passar de reto, gente Cupina, deixa eu passar de reto Papai, então é isso Deixa o like Até o próximo vídeo de a nós Obrigado Tchau